O Banco Central revisou a projeção de crescimento da economia brasileira para este ano de 2 para 2,9%. Já a previsão de inflação se manteve em 5%, a mesma do relatório anterior. Para manter a inflação em 5% em 2023, o Banco Central projeta um cenário com taxa básica de juros de 11,75% ao ano e câmbio, que é a relação entre o real e o dólar, em R$ 4,90. Para 2024 e 2025, a expectativa é que a inflação fique em 3,5% e em 3,1% respectivamente. Nessa trajetória, a taxa Selic chega ao final de 2024 e de 2025 em 9% e em 8,5% ao ano. A conjuntura atual, caracterizada por um estágio de processo desinflacionário que tende a ser mais lento e por expectativa de inflações com reancoragem parcial, demanda serenidade e moderação na condução da política monetária. Sobre o desempenho da economia, o relatório de inflação do Banco Central revisou o crescimento do PIB em 2023 de 2% para 2,9%. De acordo com o Banco, a atividade econômica surpreendeu novamente no segundo trimestre, quando cresceu 0,9%, superando as projeções. O relatório aponta a agropecuária no primeiro trimestre deste ano e os desempenhos da indústria e dos serviços no segundo trimestre como fatores determinantes para a revisão positiva do PIB. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou a revisão do PIB feita pelo Banco Central. Para ele, o crescimento do produto interno bruto do país deve ficar acima dos 3% neste ano. Cada um tem uma metodologia, mas está tudo convergindo para a mesma coisa. Se você considerar as divergências do começo do ano, um dizia que ia ter recessão, o outro dizia que ia crescer um, o outro dizia que ia crescer dois, e todo mundo estava errado, porque vai crescer três. Em relação ao segundo trimestre do ano passado, a economia brasileira avançou 3,4%. O PIB acumula alta de 3,2% no período de 12 meses. E no semestre, a alta acumulada é de 3,7%. A projeção de crescimento para o ano que vem é de 1,8%, com expectativa de menor contribuição da agropecuária para a economia brasileira, segundo o Banco Central.